Vamos falar sobre as medidas que estão sendo tomadas para ajudar as pessoas que foram atingidas pelas enchentes neste ano aqui em Santa Catarina. As empresas das cidades que sofreram com as chuvas de outubro e novembro e precisaram decretar calamidade pública, agora os empregadores foram beneficiados com a suspensão da exigência de recolhimento do FGTS. Vamos ao vivo conversar com o nosso repórter Paulo César para saber mais informações de como isso vai funcionar, o que essa suspensão pode ajudar os empregadores e também os empregados. Oi PC, bom dia, é com você. Bom dia, Gabi. Vamos juntos, né, Gabi? Essa é uma boa notícia para as empresas das cidades atingidas pelas enchentes de outubro e novembro. As empresas que também foram atingidas pelas enchentes nessas cidades, que tiveram estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal, pela Defesa Civil Nacional, as empresas não estão mais obrigadas a recolher o FGTS pelo período de quatro meses. que vai de novembro até fevereiro de 2024. Representa um alívio para as empresas, né, é uma medida para aliviar os impactos econômicos, né, causados aí pelas enchentes, os problemas causados pelas chuvas, os prejuízos que as empresas tiveram, aquelas que não foram atingidas por enchentes também. tiveram perdas, né, prejuízos com vendas, por exemplo. Então, é uma medida que vem para ajudar os empresários, os empregadores. Por quatro meses, de novembro até fevereiro, essas empresas de 17 municípios catarinenses, a maioria do Alto Vale, essas empresas, elas não estão obrigadas a fazer o recolhimento do FGTS. Sem multa, fica importante deixar isso bem claro, as empresas não estarão sujeitas a multas, uma portaria do governo federal, do Ministério do Trabalho e Renda, garante o benefício. As empresas terão esse fôlego, esse tempo necessário, e a partir de abril, elas vão poder fazer esse recolhimento, acertar as contas do FGTS com o governo federal, a partir de abril, e ainda de forma parcelada. É um alívio temporário, e essa medida foi um pedido da FEComércio. Voltamos ao estúdio, com você, Gabi, e com você, Fernando.